Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos conhecer o melhor restaurante brasileiro aqui em Barcelona. Nós vamos num rodízio e a questão é qual o preço do rodízio aqui em Barcelona? Se você não me conhece, eu sou a Mônica Herson e você está no canal Vida na Suíça. Chegamos, nada a 15 minutinhos do hostel até aqui. O restaurante tem uma ótima pinta, muito bonito. E vou mostrar pra vocês antes de começar a comer. É imenso, não? Bastante comida. Preparam-se. Olha o tamanho do palmito. Olha as sardinhas. Eu adoro sardinhas, gente. Água mole. Feijoada. Arroz. Aqui as carnes. Olá. Olá, maravilhoso. E foi meu dia que está aqui. Muito bem. Muito bem. Você é brasileiro? E você? Também. Oxe! Eu estava aí. Eu estava aqui em gastar no Espanhol para nada. Se você ainda não se inscreveu no canal Aproveita e se inscreva agora No próximo mês eu estou indo para Miami, Orlando e Texas Onde nós vamos preparar uma super mega live para você Vai, se inscreve aí e vem comigo, vem Olha gente, que lindo Gracinha, né? Vamos lá, minha mesa é lá na frente, perto da comida Gente, eu comecei com o básico, né? O que eu não tenho em casa Na rua a gente come o que não tem em casa Então eu pedi arroz com feijão e farofa Tá faltando só a linguiçinha, a Ana vai chegar E pra beber é um Guaraná Tô esperando Olha como tá cheio E tá tudo fresquinho Porque o restaurante abriu agora, uma hora da tarde Uma delícia O arroz com feijão e a farofa e a linguiçinha, gente De morte, agora eu peguei mais um pouquinho de arroz Porque tá uma delícia Maionese, peixinho, aquamole, nachos no E ali é sépia com mexilhões e palmito E um pãozinho de bacon Não tem pão de queijo E agora acho que vai chegar a carne Desde que ele vinha aqui na minha mesa E caiu, eu mostro pra vocês Tenho que virar a plaquinha Tenho que botar verdinho Pra ele parar na mesa Gente, ele trouxe o pão de queijo, olha Quentinho ele traz na mesa O pão de queijo não fica ali no balcão Aí ele trouxe, perdi dois Quentinho saiu agora Olha só, gente, um detalhe A batata frita e o whine cream Ele traz na mesa Ele vai servindo de mesa em mesa Na medida que você põe sim ou não Ele traz pra você e te serve Não é que nem no Brasil Que traz tudo e fica tudo na mesa O arroz, a farofa, as porções Ele vai trazendo de pouco pouco É bom que a gente pega tudo bem Do whine cream, na delícia Gente, eu tô me espaldando aqui Olha, eu peguei a batata frita E o whine cream Mais uma linguiça Marica, você veio aqui pra comer linguiça? Também Maminha de alcatra Eu peguei o cardápio pra mostrar pra vocês O nome do restaurante é Guanabara O menu, o rodízio De segunda a sexta 25 euros De segunda a sexta E sábado e domingo, feriado No caso, fim de semana Sai a 30 euros O rodízio Agora, olha os preços dos doces Olha R$ 7,50 Raipirinha O quindim Tá saindo a R$ 6,50 Moço de maracujá R$ 6,00 Uma caixinha de brigadeiro Tá saindo a R$ 6,00 também Manjá Em média é R$ 6,00 O único que extrapola um pouquinho É o açaí Que tá saindo a R$ 10,00 Claro, como é importado Aí sai mais caro Esses são os preços De repente eu como ou um quindim Ou um manjá Ainda não sei Vou pensar Ainda tô aqui com o meu pratinho Já levo quase duas horas aqui comendo Olha aí Eu pedi o almoço de maracujá Copão Olha aqui, tá no? Ah Olha Delícia Olha, o total deu R$ 39,40 Com rodízio Com moço de maracujá E o guaraná Aqui, se você quiser dar a caixinha Você dá por fora Não tem 10% Comer tudo Gostoso Terminei, gente Tô super mega satisfeita A comida é deliciosa Eu super recomendo o restaurante Se vocês estiverem em Barcelona Não deixem de vir conhecer O Conabara Rodízio Brasileiro Agora eu tô pensando em levar vocês Na Sagrada Família É uma super igreja Que tem uma história Que vale a pena conhecer Então, já paguei? Agora são as 3h15 da tarde Vamos pra lá Vamos conhecer juntos A Sagrada Família Se você ainda não está inscrito no canal Se inscreva Porque eu estou suando Eu quero bater os 5 mil inscritos Ainda esse mês E eu vou fazer uma super live pra vocês Aniversário de 5 mil inscritos do canal Vida na Suiza Se inscreva Vamos, vamos lá Sagrada Família Partiu A Sagrada Família É um templo católico Projetado por Gaudí Em Barcelona É uma basílica gigante Que tem sido construída Desde 1882 E ainda vai demorar anos Para a conclusão de sua obra A Sagrada Família Legenda Adriana Zanotto